Próxima módica A PINTIR A PINTIR Das PINTIR Linda das PINTIR Bonita das PINTIR E de todas as PINTIR É sombra mais bonita A PINTIR é mais bonita A PINTIR A PINTIR 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 Escuta aí Você parece ser a mais fina das PINTIR 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 A PINTIR A PINTIR A PINTIR é mais linda do mundo Se chama GALINHA A GALINHA sou eu Meu nome é GALINHA Eu sou uma princesa Princesa dos PINTIR Todo mundo quando eu caminho Bate em palmas A mais chique PINTIR O ANIMAL mais lindo Do mundo Escuta aqui Eu não sou um animal mais lindo hein Olha aqui você é despenteada Pra ver minha Por favor Eu então Ordeno Que todo mundo seja bom comigo Todo mundo me chame de bonitona De bonitona De boa 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 Nenhumana Esse é o programa da PINTIR 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 Que nada branquelo Ae Gente acho que você tem que acabar mesmo com a música É o que digo Acabou Acabou essa música ridícula PINTIR 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 Eu love PINTIR Você é um PINTIR Eu não sou PINTIR Gura mardita 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 Gura